E vamos resolver o seu caso. Você está no curso há quanto tempo? Então, eu acho que o meu esposo comprou em dezembro. A gente não assistiu todas as aulas. A gente estava no negócio de mudança, a gente está no apartamento novo, e aí entrou a pandemia. Eu estou no home office, ele não está trabalhando normal. Aí acaba que a gente estava trabalhando, eu, pelo menos, estava trabalhando mais do que no local mesmo de trabalho. E aí eu meio que deixei de lado as aulas, mas eu comecei a aplicar algumas coisas. Eu tenho três adotadas. O principal, para mim, que eu preciso saber é o seguinte, você chegou pelo menos no módulo 2? Acho que sim. Que é o módulo que a gente começa a trabalhar a resolução dos problemas, que é o módulo principal. Então, eu acho que não. Eu estava vendo... A última aula que eu assisti era sobre guia. Tá, então você não chegou nem no módulo 2 ainda. Você está no módulo 1. Módulo 1. Pois é. Então, muito do que eu vou te passar, talvez é um direcionamento. Tá? Óbvio, terão outras coisas que eu vou te passar, mas muito do que vai ter é um direcionamento. Ó, vai para lá, vai para cá, vira para cá, vira para a direita, vira para a esquerda, mais ou menos isso. Porque, cara, tem lá. Entendeu? Então, não faz muito sentido a gente ficar buscando duas... fazendo duas coisas diferentes. Até para não dar confusão entre você e, tipo... Tá bom? Tá bom. Mas vamos lá. Me manda aí o que você está precisando, o que está acontecendo. Então, eu tenho uma que é muito apegada. E ela é horrível, né? Eu não posso... A gente já deixou de sair por conta da pandemia, né? Ela pegou mais e aí a gente também... Toda vez que tenta sair sozinhos, ela faz um escândalo aqui. Ela não... Vocês tentam sair sem ela? Sim. Aí ela faz um escândalo. E na hora de sair também, ela faz escândalo. Ela faz um escândalo horrível. A gente colocou a coleira nela, ela vai para a porta e começa. Começa a gritar. Isso. Tá. Ah, e eu tenho também uma outra que está com problema com chuva. Agora começou a época de chuva aqui e toda vez que começa a dar trovão, ela fica com medo. Aí ela quer subir na cama. Isso, às vezes, é de madrugada. Tá. Às vezes eu vou estar olhando para o lado aqui, mas eu vou estar anotando só para eu poder depois te passar um direcionamento de onde a gente vai. Porque, às vezes, uma coisa a gente resolve com o mesmo processo, o mesmo procedimento, as mesmas... As mesmas ruas, tá? Então, você falou aqui... E aí você já conseguiu identificar uma das coisas? Provavelmente você já conseguiu identificar. Mas é um hiperapego? Sim. Porque foi criado por você. Não foi que ela chegou assim? Como é que... Não, ela não foi criada por mim. Eu peguei já ela grande. Inclusive, eu não sei a idade dela. Então, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Não que ela foi criada por você, mas o comportamento, ele foi reforçado por você. Quando a gente fala de hiperapego, que é uma das linhas que eu gosto de trabalhar e eu trabalho um pouquinho diferente do mercado, o mercado trabalha muito com ansiedade de separação. Ao meu ver, essa ansiedade de separação, ela é o nome, tá? Mas ela tem um quê diferente? Eu trabalho um pouquinho diferente. O que é esse diferente? Ansiedade de separação, todo mundo fala que é pra tudo. Ah, eu não posso sair, ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu trabalho diferente. Quando a gente fala de ansiedade de separação, aí a ansiedade de separação, eu deixo pra classificar isso quando a gente tira o cachorro do... da mãe, do pai, da mãe, dos irmãos, do local onde o seu cachorro vivia, tá? Então a gente tirou de lá e trouxe pra nossa casa. Quando a gente tem um outro processo, que é o processo que provavelmente é o que você tá passando aí, seu cachorro chegou em casa, teve os comportamentos de ficar mais de boa e no começo ele não tinha nada daquilo que você tá sofrendo hoje, mas com o tempo ela foi criando, aí eu chamo isso de hiperapego. É o comportamento que a gente coloca no cachorro. A gente fica no excesso e você provavelmente tenha isso pelo seguinte, ela é adotada. Aí a gente fica com aquele resgate, não sei o que que é, mas aí a gente fica... Tem mais uma coisinha nela, Rafa. Ela veio de uma situação de maus tratos, ela não tem uma perna. Ela tem medo de todo mundo na rua. O medo é tão grande que às vezes ela se mija e faz foco também. Tá. Então isso, aí temos uma outra coisa que influencia muito ao hiperapego nosso, a gente dar o hiperapego. Por quê? Maus tratos e medo. Então a gente tende a ser aquela pessoa que vai resolver tudo, sabe? Tipo, não, vem aqui com a mamãe, não tô falando que você faça isso, mas é natural. Vem aqui que eu vou te proteger, vem aqui que eu vou te proteger, vem aqui que eu vou te proteger, eu vou te ajudar, eu vou te salvar, eu vou fazer... E não é basicamente assim. Isso, aí a gente tem que mudar a nossa cabeça e pensar no seguinte. Sim. Tudo que você viveu lá atrás, você não vai viver mais e eu sou a ponte pra você não viver mais isso. E não você ser a muleta. Entende que você é a ponte e pra você ser a ponte ela vai passar pela ponte? Se você for a muleta, ela vai sempre depender de você? Eu quero que a partir de hoje você seja a ponte e não seja a muleta dela. Sim. Porque muitas das pessoas elas viram muleta do cachorro. Então, ai, o cachorro ouviu um barulho, ai, ficou com medo, pega ele no colo. Aí daqui a pouco, ai, o meu cachorro tem medo, ai, ficou com medo, pega ele no colo. Vai gerando um reforço ao comportamento do medo. E cada vez mais o cachorro vai tendo cada vez mais medo, cada vez mais medo, cada vez mais medo. E ai, a dificuldade vai passando pra você, porque ai você começa a acrescentar outras coisas. Além do medo, tipo, Rafa, meu cachorro além do medo não fica mais sozinho, que é o seu caso. Tá? Então, definido e entendido o que é, que foi sim um hiperapego. e ai a gente consegue até entender porque que foi criado isso, né? Porque que esse hiperapego aconteceu e tem que ser com essa cachorra. Ela veio no processo de maus tratos, ela foi adotada, ela teve um babababá. Então, isso acontece com ela muito por causa disso. Melhorou aí o Instagram, ficou melhor, né? Beleza. Tá? Então, entendido o porquê. Uma das coisas que a gente sempre faz, que eu sempre gosto de trazer pros alunos é, vamos entender o porquê, que a gente tá, o nosso cachorro já tá passando por isso, qual é a causa e vamos trabalhar em cima da cura do sintoma. E não tentar curar só o sintoma. Rafa, meu cachorro tá com medo, o que eu faço? Não. Por quê? Então, a gente já entendeu o porquê. Tá? Aí você falou da outra cachorra que é a chuva. Também é um comportamento de medo. Tá? E aí a gente tem, vamos entender o porquê. Conta mais da outra cachorra, ela veio da rua, ela veio de algum lugar? Também. Ela veio da rua e eu tô há um ano, mais de um ano, né? Adotei ela em março do ano passado e ela não tinha isso. Não tinha. Depois que a gente mudou pra esse apartamento eu percebi isso. Que ela começou a... a ter medo da chuva. Ela não tinha? Não. Não tinha. Depois que a gente mudou foi que ela... pelo menos foi mais visível pra mim. Porque vocês moravam antes... Você falou que teve uma mudança. Você morava antes aonde? Casa? Não, era apartamento também. Também. Tá. Apartamento também. Beleza. Então, a gente achou um problema de hiperapego, um problema de medo de chuva. Que mais? agressividade. Agressividade. Nunca mais brigaram. Mas tem duas... Tem duas que brigam. Muito. Muito feio. Tá. Tá. Beleza. E você... E aí, vamos lá. Geralmente, a agressão, ela tem um porquê. Assim como tudo. Você consegue identificar o porquê? Você consegue me falar, Rafa, eu acho que elas brigam, sei lá, por comida. Eu acho que elas brigam por mim. Eu acho que elas brigam... Não consigo te identificar. Elas estão aqui brincando. Uma passou pela outra, começam a se estranhar e vai. Antes, era assim... A última que eu adotei, ela estava sonhando, aí a outra ia lá cheirar. Ela acordava assustada. Briga. Tá. Não é por comida, porque eu ponho a comida até meio que separada. No lugar, né? Separada. Tá. Tá ouvindo? Ela tá chorando. Eu tô aqui na sala, ela tá me vendo, mas ela tá chorando. E ela não tem acesso a você? Eu tranquei ela na grade. Mas ela tá me vendo. Ela te vê, mas ela não consegue ir. Tá. Esse... Então, a gente vai falar muito sobre isso, mas eu não quero que chegue num ponto que isso fique ruim, tá? Porque senão a gente não consegue melhorar. Porque ela entra num processo que é tão pesado e é tão difícil pra ela que isso só piora. E aí ela tende a aumentar. Eu tava... Eu tava fazendo uns estudos esses dias e eu tenho um amigo pessoal que ele tem dois cães. Uma vira-latinha e um golden. E os dois cães são ótimos. Tipo, não tem problema nenhum. Tudo certo. Tudo ok. A vira-latinha dele tem um comportamento compulsivo de brincar muito de bolinha. Muito. Tipo, ela traz a bolinha mil vezes. E o golden... E o golden se lambe demais. Mas nisso, até certo tempo atrás, a gente lidava como ah, beleza. Ela quer brincar muito. A gente precisa gastar muita energia dela. E o golden, provavelmente, é um problema de pele. Então, houve diversos tipos de shampoo, de cura veterinária, etc. Esses dias eu tava num estudo sobre estresse. Peguei um estudo sobre estresse e eu tava lendo. Então, os dois cães da mesma casa apresentando comportamentos que podem ser de estresse. Olha que louco. De formas diferentes. Então, esse tipo de brincadeira compulsiva, ela é um estresse que o cachorro não sabe sair desse ciclo. Então, ele tá preso num ciclo de comportamento compulsivo. Que é o mesmo comportamento compulsivo do outro cão que tá se lambendo. Então, a mesma casa tá gerando estresse diferentes nos cães. Mas ela tá gerando estresse. Então, tipo, a hora que eu passei... Isso é um amigo meu pessoal. Aí eu falei, cara, pode ser isso? Aí ele falou, caralho, velho. O que eu faço? Aí eu, óbvio, mandei algumas coisas pra ele pra ver o que dá pra ser feito. Eu já treinei os cães, tal. Mas pode ter sido e pode ter alavancado tudo isso, esse processo de pandemia. Né? Os cães estão muito... Ficaram muito presos, muito reclusos, pouco gasto de energia, e etc. Mas eu falei tudo isso pelo seguinte. Talvez o seu caso é uma situação que tá fazendo a mesma coisa, sabe? Então, esses comportamentos, eles podem estar todos ligados a uma única coisa. Entendi. Tá? Então, e a primeira única coisa que a gente pode citar é os três cães vieram de abandono, agressão, adoção, talvez, sei lá, vou tentar um lar temporário e depois eu... Né? Sim, exatamente. Foi o que aconteceu com a última. Eu tentei lar temporário e ninguém quis. Isso que você nem falou nada, eu já adivinhei aqui. Mas é o que... Mas são os casos, são muitos alunos, então eu tenho essa experiência de que pode ser igual. Então, foi por isso que eu falei. Então, mas, primeiro, sobre o hiperapego. O processo de hiperapego, a gente já entendeu porque que ele foi colocado. Seu cachorro sofreu uma agressão, ela veio de maus tratos, ela não tem uma pata e ela tem medo. Então, você supri essa necessidade do medo dela, de dar mais afago, vamos dizer assim. Mas, e quando eu digo colo, não é colo, mas é mais, né? Vem cá, mamãe, tá? Não sei o que, não sei o que lá. Isso é a primeira coisa. Como que você vai conseguir ir tirando esse hiperapego? A gente tem, eu vou escrever aqui pra você e aí a hora que a gente subir, a hora que eu subir a aula, eu coloco nos comentários da aula aonde que você vai, tá? A gente tem lá no módulo 2 a parte de hiperapego, tá? Mas tem uma aula muito boa que eu fiz com o Caio, que eu dei pro Caio sobre hiperapego e o que ele precisava fazer pra resolver esse problema do cachorro dele, tá? É uma aula com o Caio, hiperapego, e ela está no Aulas Gravadas, que é o outro curso que vocês ganharam, Aulas Gravadas, tá? Assiste essa aula com o Caio, mas basicamente, com o hiperapego, com o hiperapego, o que que você vai fazendo? Você vai desapegando do cachorro, então, quanto mais a gente conseguir, quanto mais você conseguir que o seu cachorro não tenha, não tenha um contato direto com você e que esse contato direto não seja reforçador, melhor pra você. Vamos lá. Nesse sistema que você tá aí agora, exatamente, no momento que você tá, ele é um bom treino. Então, você está treinando ela, só que eu não gosto que isso passe pra uma coisa chata.